Olha que loucura que é essa nossa vida de viajante. Depois de penar nas estradas do sertão, chegamos em um paraíso. Como eu falei no último vídeo, rodamos 600 quilômetros de ida e volta para o sertão num calor de derreter. Mas depois, chegamos em um lugar com todo o conforto que um viajante de motorhome precisa. Um camping pé na areia e em frente a uma praia linda e bem deserta do jeito que a gente gosta. O camping é exclusivo para motorhomes. Eles têm vagas numeradas que vão ser todas com esse calçamento assim. Cada vaga tem um postinho com lâmpada, tomada e torneira. Aliás, em todo o espaço do camping tem torneira. As áreas comuns são tão legais que a gente começou a achar que estava num resort. Tudo bem cuidado e cheio de pé de fruta. Coco, abacaxi, caju, melancia. O melhor de parar em camping é ver os gatinhos tranquilos assim. Essa é a entrada do camping. E esse é o portãozinho do outro lado que vai para a praia. Gente, fala sério, não dá vontade de morar aqui? O mar é verdinho. E olha que aqui foi depois de uns 5 dias de chuva. E o que será que vem pela frente? Segue aqui para viajar com a gente.